Olá, meu irmão, minha irmã, sábado 14 de agosto. Hoje a igreja celebra a memória de São Maximiliano Maria Colbe, um grande santo dos nossos tempos. É esse santo que o padre tem aqui, esse cinzinha, é São Maximiliano Maria Colbe, que está aqui também na minha casula. Meu santo de devoção, um doce, mas possivelmente o principal, junto com Santa Tereza. São Maximiliano Maria Colbe, frade franciscando, marte dos nossos tempos. Ao longo da homilia, o padre vai falar um pouquinho dele. E eu já quero convidar você também a acompanhar o ofício das leituras, que está aqui dentro do nosso canal do YouTube. Está o link aqui embaixo também. O ofício das leituras de hoje é uma carta de São Maximiliano Maria Colbe, falando da beleza, do poder, da obediência. Vale cada segundo. É um vídeo, acho que, de três minutinhos. Vale a pena você conferir depois, tá bom? Quero acolher você que está chegando agora nesse canal do YouTube. Seja bem-vindo, se inscreva, ative as notificações, o joinha. Quem me acompanha pelo YouTube, para o YouTube é importante, sempre, toda vez, joinha, like e comentário, tá bom? Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas amanhã, domingo, a gente transmite a Santa Missa, oito da manhã e seis da tarde. Se você não tem como ir à igreja, participe da missa, acompanhe a nossa celebração também. E amanhã, dia quinze, nós damos início à Quaresma de São Miguel. A partir de amanhã, todos os dias, tem um vídeo meu aqui no YouTube, para a gente rezar juntos a Quaresma de São Miguel, tá bom? E quem quiser o Diário Espiritual, o nosso e-book, as minhas reflexões para a Quaresma de São Miguel, e não só para a Quaresma de São Miguel, para o ano todo, entra no nosso site, padrimario.com.br, e lá você vai ter acesso a todas essas coisas. Vamos, então, ao Evangelho de sábado. Hoje a igreja proclama para nós São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15, diz assim, Muito bem, irmãos e irmãs, hoje é memória desse grande santo. Talvez você não tenha muito vivo na sua cabeça, quem foi, quem é. São Maximiliano Maria Koube. É um santo polonês, né, de nome Raimundo Koube, esse é o nome dele de nascimento. Maximiliano Maria é o nome religioso dele. Um grande santo, muito devoto de Nossa Senhora, o fundador da milícia da Imaculada, um grande propagador da medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Portanto, muita gente aí deve a São Maximiliano Maria Koube e nem sabe, né, muito do que chegou a nós, esse fervor também da medalha milagrosa, se deve ao movimento da milícia da Imaculada, fundada por São Maximiliano Maria Koube. Um homem profundamente mariano, profundamente apaixonado pela Imaculada Virgem Maria e um homem profundamente apaixonado pela igreja, um homem profundamente católico. A vida de São Maximiliano foi marcada por isso. Ele, meio desde sempre, teve uma saúde frágil, né, mas sempre muito forte, um homem de uma inteligência privilegiada, de um fervor religioso muito grande desde menininho. Ele foi para o convento, né, para os frades menores conventuais, os franciscanos. E teve uma crise vocacional, inclusive, na hora de fazer os seus primeiros votos, porque ele tinha vontade de ser soldado. Então, aí você já vai vendo, né, para defender a pátria, a Polônia. Mas Deus o chamou. E a vida dele é marcada, né, por muitos sinais. Um homem que foi estudar em Roma para terminar lá o seu curso de teologia, ainda frade, antes mesmo da ordenação sacerdotal. E lá ele vive uma experiência, né, ele testemunha um fato, na verdade, né. Um grande desfile que houve em Roma, promovido pela maçonaria, lá de Roma, onde São Miguel Arcanjo, e amanhã a gente começa a quaresma de São Miguel, com estandartes, onde São Miguel Arcanjo estava deitado, derrotado, e a imagem invertida, quem pisava era o diabo, o diabo pisando São Miguel, e blasfêmias contra a igreja, contra o Papa. Aquilo deixou São Maximiliano Maria Colbe estarrecido. E, sobretudo, ficou estarrecido também com a não-reação, com o silêncio disso. E isso foi algo muito decisivo para ele fundar a milícia da Imaculada, os cavaleiros da Imaculada. Ele começa, então, a escrever junto com alguns frades, que fazem como que um voto, um compromisso, né, de viver um carisma, de propagar a devoção à Virgem Maria como arma, né, a Imaculada como arma contra todas as heresias, conquistado o mundo inteiro para Jesus através da Virgem Maria. E São Maximiliano, então, começa a escrever um jornalzinho, né, o Cavaleiro da Imaculada. E isso, então, por obra e favor divino e da Imaculada, cresce, mas cresce muito, né. São Maximiliano chegou a imprimir praticamente um milhão de cópias por mês, lá nas décadas de 30, 40. É o primeiro frade, padre, a ter uma rádio para evangelizar, meios de comunicação, os jornais. E os conventos crescem muito, então, ao redor dele. E ele constrói, então, a chamada Cidade da Imaculada, né, porque ali chegou a ter convento com 800 frades, entre padres, noviço e tudo, todos comprometidos com essa obra de evangelização para anunciar o reino de Jesus, sobretudo a partir das temáticas marianas. Ele vai ser missionário no Japão, ele chega em Nagasaki, né. Enfim, uma história belíssima. E São Maximiliano, então, morre, Marte, em Auschwitz, nesse dia 14 de agosto, né. Ele morre para salvar um pai de família. Ele foi preso duas vezes pelos nazistas e, na segunda vez, ele foi preso também porque ele era muito visado, né. Um homem grande na evangelização da época. e ele é preso. E lá no campo de concentração, um dia, então, no grupo de presos do Código fazia parte, um homem foge durante a madrugada. E no outro dia cedo, então, o soldado coloca todo mundo em fila e o castigo era esse. Se um foge, né, alguém morre por aquele que fugiu. E ele escolhe, o soldado escolhe um homem para matar. E esse homem, desesperado, cai de joelhos e pede, por favor, eu sou esposo e pai. E São Maximiliano, ao ouvir isso, dá um passo à frente e diz, eu vou no lugar dele. O soldado bate, agride, humilha. Ele sofreu muito no campo de concentração, muitos trabalhos forçados, né. Enfim, existem os relatos da época de tudo que São Maximiliano sofreu dentro desse campo de concentração também. Mas também o grande testemunho de virtude cristã que ele deu naquele inferno sobre a terra. Tem até um livrinho, né, que se chama O Santo Que Foi no Inferno. Acho que esse é o título. Conhecer o inferno. Que conta a passagem de São Maximiliano no campo de concentração. Então, ele substitui aquele homem porque ele ouviu isso. Pai e esposo. E ele diz, eu sou um sacerdote, ele é pai e esposo, eu vou no lugar dele. E São Maximiliano, então, é preso com mais algumas pessoas, né. E vão ficar dentro dos chamados bunker da fome. E vão, entram, né, nus, descalços, numa sala fechada, sem janela, sem nada. E vão ficar ali até todos morrerem de fome. E a cada dia o soldado vem tirar o corpo de um. No décimo quarto dia, ele é o último, né, o último. Então, o soldado injeta nele uma injeção e ele morre dizendo Ave Maria. São Maximiliano deixou escrito, deixou uma frase, que ele tinha um sonho. O sonho dele era, assim, se consumir até virar pó por amor à igreja, por amor à Imaculada. E olha só como Deus escreve as coisas de modo profético. São Maximiliano, nesse dia em que ele recebe a injeção, o corpo dele é incinerado, né. E tem os relatos que, no fim da tarde, desse dia 14, né, de agosto, portanto, liturgicamente, já dia 15, dia da Assunção de Maria ao céu. Ele, não existe nem mais o corpo dele, né, e aí tem quem viu limpando os fornos onde se cozinhavam as pessoas e todo mundo virava pó, virava cinza, raspado, jogando ao vento no início de uma garoa, de uma chuva, e São Maximiliano foi levado pelo vento, né, foi reduzido a pó por amor à igreja, por amor ao Evangelho e à Nossa Senhora. bem na festa litúrgica da Assunção de Maria. O ser humano, por mais terrível que seja, por mais que a gente sofra, nós estamos todos nas mãos de Deus. De um mal, de uma tragédia como essa, nasce e sobrevive uma obra tão grande de evangelização e Deus honrou seu servo assim. Quem fez isso com ele se sentia vitorioso e achava que talvez ele fosse um coitado e um bobo. mal sabia que estava trabalhando para o próprio para o próprio Deus. Deus o honrou assim. Ele morre então num 14 de agosto, na véspera litúrgica da Assunção e ele foi reduzido a pó. Ele não tem túmulo, não tem relíquias, né. Eu tenho uma relíquiazinha que eu deixo sempre aqui no meu ambão, uma relíquia de terceiro grau, que quando ele vai ser preso pela última vez, o Frade, ao fazer a barba dele, ele era barbudo, o Frade tenta esconder a barba, porque pensou esse meu amigo é santo e pelo visto vão prender, vão matar, eu quero ter algo do Maximiliano. O São Maximiliano mais ou menos entende, briga com o Frei e o Frei joga a barba numa lareira que estava apagada. Ah, daqui a pouco eu limpo e não limpou. Então o que se tem de São Maximiliano é um tanto de barba dele. A relíquiazinha que eu tenho é alguém que passou um pedacinho de tecido na barba do São Maximiliano, porque ele foi reduzido a pó, porque viveu assim, se consumiu pelo Evangelho, um grande modelo. E aqui eu acho que fica um grande apelo, ele ao ouvir aquele homem dizendo eu sou esposo e pai, ele se moveu. Você que é esposo e pai, pense bem na sua grandeza, um homem santo, mas muito santo mesmo. O São Maximiliano não é só, ele é um grande santo, foi um grande santo. Ele ao ouvir esposo e pai calculou lá vale a minha vida. Olha a grandeza que é você ser esposo e pai. Inclusive, a primeira leitura da liturgia de sábado, o livro de Josué, é aquela leitura, capítulo 29, versículo 15, quando Josué diz ao povo escolham quem vocês querem servir, não sei o que vocês vão decidir, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa liderança espiritual do pai, da paternidade, do homem. E aí, então, Josué vai dizer ao povo, tirai do meio de vós os deuses estranhos, inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus, de Israel. E aí, o Evangelho de hoje nos fala das crianças, Jesus diz, não proíbam as crianças de virem a mim, tragam a mim, delas é o reino do céu. Essa infância espiritual, veja, ser como criança não é ser imaturo, ser como criança é viver como filho do pai do céu, ter a Virgem Maria como mãe. São Maximiliano, o cavaleiro da Imaculada, um homem corajoso de tantas aventuras e empreendimentos, um construtor, um empreendedor, um visionário, viveu tudo isso porque sempre foi criança, nas mãos da Imaculada, da Virgem Maria, a quem ele se consagrou, consagrou sua vida, seu ministério. Portanto, ser como criança nas mãos de Deus nos leva muito mais longe. Mais uma vez, eu quero convidar você, está aqui embaixo na descrição do vídeo, escuta esse ofício das leituras, são pouquinhos minutos, é uma carta dele sobre esse poder que há em obedecer. Quando ele fala que o nosso saber é limitado e que Deus, para nos levar onde a gente não saberia ir, precisa da nossa obediência. Texto belíssimo. E fica para nós, então, esse grande exemplo de consagração, de amor, de entrega, de tudo que se tem é, nas mãos da Virgem Maria, no Imaculado Coração de Maria. Como São Maximiliano que teve tantas vitórias em todas as áreas da sua vida, pela sua devoção à medalha milagrosa, a medalha milagrosa. Eu há muito tempo usava já o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Fui assistindo o filme São Maximiliano e conhecendo a história dele que eu coloquei a medalhinha junto, costura ali a medalhinha junto com o escapulário para não ficar sem a medalha milagrosa de Nossa Senhora que ele tanto propagou, dessa Virgem Maria que o auxiliou em tantos momentos e que deu a ele a graça essa realização desse sonho de passar essa vida aqui e se dar mesmo 100% a Deus através da igreja. Então que São Maximiliano em terceira pelas famílias por cada homem pai e esposo olha só parece que o Frei parece que o Frade Maximiliano Maria Colby talvez entendeu melhor a grandeza de ser esposo e pai do que muito esposo e muito pai e que bonita é a história quando ele é canonizado em 10 de outubro de 1982 pelo outro santo polonês São João Paulo II o pai que ele salvou estava lá na praça de São Pedro com a esposa os filhos e os netos testemunhando aquele homem que morreu em seu lugar exclamando depois de 14 dias no escuro nu com fome todos morrendo um por vez Ave Maria Deus abençoe você em nome do pai do filho do Espírito Santo Amém 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 Amém